Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um delicioso bolo com apenas 3 ingredientes, tá? Vamos precisar de 6 ovos, 1 xícara de açúcar, vamos usar 3 xícaras rasas de farinha de trigo. Pode ver se for que vocês vão acessar. Farinha de trigo é com fermento, tá gente? 50 ml de água, o ponto da nossa massa, tá? Vou usar essa forma de brigo. O tamanho e a largura eu vou estar colocando na descrição. Tá bem aqui. Vamos levar no forno dos S grau aproximadamente 20 minutos a 25. Minha mão tá suja de típica, tá gente? Outra coisa não. Tava desentupindo aqui a tinta da impressora. E acabei... Ticando a mão. Super fofinho. Olha isso. Que delícia pra tomar com o café. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. Tchau.